Respostas da Construção Por André Luiz, psicografia de Chico Xavier Não permita que a ansiedade lhe desgaste as forças Ante os problemas da vida Numa simples construção, a serenidade e a disciplina nos fornecem Diretrizes de atitude e proveito A pedra submeteu-se ao martelo e fez-se alicerce A madeira aguentou o serrote e converteu-se em utilidade do piso ao teto O barro suportou o fogo e ergueu-se em alvenaria O minério passou pelo calor de tensão alta e produziu o aço que estrutura a segurança O fio deixou-se prender e transformou-se em condutor de energia Agentes diversos da natureza se conjugaram e compõem a lâmpada para o serviço da luz Tudo na construção atende a planos de orientação e trabalho, obediência e equilíbrio Observemos a lição e analisemos o que estamos fazendo de nós Na edificação do eterno bem Assim seja A edificação do eterno bem Amém.